Andando pela rua eu vejo a fome Me diga pra você o que é ser homem Onde estão seus olhos pras mulheres? Inversão dos valores Modernidade coube no seu smartphone set O ciclo se repete Eu me perco, paciência odeia textos As ruas são contraste dessa classe de morcegos É a cultura do medo Igrejas lucram mais do que o Bradesco E ainda falam mal do meu badé Estão desvendo seu enigma Nem que eu fique mais, não deu a mínima Quando eu tava lá pela vilina Não bastou simplificar, a verdade é ríspida Trago um pouco de física junto com o que eu vi estar Desfutando da oportunidade que foi me dada Se penso que não for verdade, isso é formidável Desculpa, parça, na minha infância não tinha Fortnite Só jogava bola pelo azar e eu tava descalço Antes de lidar com esse descaso Sexta eu precisei mudar de caso Minhas plantas precisam mudar de vaso Tô querendo viajar pra outra cidade Velhas lembranças em novos bares Ainda tô escondendo meu smile Eu já não sou mesmo demais Preciso comer algo pra tentar evitar o desmaio Na desgusta é só desgaste Pensei de planejar Levo a vida no freestyle Tchau 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 Tchau